eu estimo que três quartas campanhas do brasil elas eram de caixa 2 aí você criava um ciclo que você às vezes até você gostaria para facilitar e doar mais oficial, daria menos problema mas e a referência que você cria então imagine a gente doar 2 milhões de reais para uma candidatura governador do Acre imagine quanto sairia quanto é que iria expectativa para governador de São Paulo 아 ah ah E aí